É do Bengão, quebrada, de centro, do Bengão! É do Bengão, quebrada, de centro, do Bengão! Do Bengão, do Bengão! É do Bengão, queridão, com emoção, que voltou! É do Bengão, queridão, com emoção, quebrada, de centro, do Bengão! É do Bengão, queridão, com emoção, com emoção, quebrada, de centro, do Bengão! É do Mengão, queridão, que emoção, que montão Comprei a decisão, tá bom, do Mengão Malvadão, o Flamengo do asfalto Do morro, de Deus e do povo E do meu coração, vestido pelo negro É do Mengão, é do Flamengo Do Flamengo, é do Mengão, queridão, que emoção, que montão Comprei a decisão, tá bom, do Mengão Malvadão, o Flamengo do asfalto Do morro, de Deus e do povo E do meu coração, vestido pelo negro